E aí, Tio Phil, pronto para pisar fundo e pegar a estrada? O pulmão vai na frente? Não, está tudo bem, está tudo bem. Eu sou ótimo, nunca me senti tão bem na vida. Chame uma ambulância. Aí, 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 ô, Tio Phil, não pode fazer isso comigo. Eu estou planejando essa viagem há meses. Aí, pode crer, você vai conseguir. Eu fiz até um estoque de cachorro quente, né? Me desculpe, Wilma, eu acho que não vai dar... Não, 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 vai dar sim. Vamos lá, Tio Phil. Vem cá. Vem. Olha, Wil, é só ligar para a universidade e cancelar. É só isso. Ô, Tio Phil, por que você não me deixa aí sozinho? Talvez porque eu não tenha nascido ontem. Tá, Tio Phil, se não confia em mim, tem que ter uma pessoa em quem você confie para ir comigo. E aí, rapazes? Para com isso, Wil. Não se desvie da atenção do motorista, cara. E coloca esse cinto de segurança, é a lei. Sim, senhor, guarda-belo. Aí, Calton, viu aquele outdoor? Cara, eu tô com fome. Alô, aqui é Tony Montana. Eu acabei de ver o seu anúncio na estrada. E se tiver juízo, é bom preparar uma pizza de pimentão com bastante atom. Wil, o que pensa que está fazendo? O que você acha que eu tô fazendo? É, aí, olha, não, não, estamos na I-80, direção norte. É só procurar um cara de cabeça quadrada atrás de um volante. Deixa de bombeira, Wil. Aí, Calton, Calton. E aí, e aí, gatinhas? Olha só, vai devagar, porque nós temos que aprender a trocar marcha, entendeu? Wil, seu chato, quer que eu pare o carro? Eu quero que você acelere e encoste naquelas gatinhas. Já chega, mocinha, está de castigo. Calton, olha, você precisa relaxar, cara. Somos jovens, somos solteiros. Um de nós é o maior gato e o outro é você. Mas pega leve, cara. Somos novos, estamos na fase de fazer besteira. Você é que está nessa fase, Wil. Eu estou aqui representando o papai, e a minha obrigação é acabar com sua alegria. E você está adorando essa obrigação, né? Tá, o que foi agora? Calton, eu tenho que ir ao banheiro. Sinto muito. Mas a próxima parada para ir ao banheiro está marcada para daqui a 33 minutos. Olha, pode até ser, mas se não parar agora, não vai adiantar parar depois, não. Eu não estou gostando nada desse lugar, Wil. Deixa comigo, eu sei o que falar. Não somos negros. É que a gente pegou um bronze no Havaí. Pronto. Olha, tem exatamente 45 segundos para voltar do banheiro. Se não voltar, eu vou embora sem você. Calton, você pode levar 45 segundos, mas um homem de tamanho normal demora um pouquinho mais, né? É, espertinho. Já perdeu 15 segundos, tá legal? Isso é cheiro de frango? Nem pense nisso, Wil. Item 13, nada de penosas no carro. Já chegou! Eu acho que o motor está batendo. O motor não fica aí não, idiota. Vai um franguinho aí, mano? Jess, como foi que você entrou na mala? Moleza. Ah, sabe, precisam trocar a fechadura da garagem. Nossa! A faculdade. Exatamente como eu imaginei. Querem uma ajudazinha? É, acho que é melhor encher o tanque e lavar os vidros. E também é bom olhar o motor para ver... Essas coisas de motor.